A Embrapa busca parceiros para a produção e comercialização de mudas do maracujá, pérola do cerrado. É uma espécie que é resultado de 20 anos de pesquisas e por ser resistente a doenças e pragas, apresenta grande potencial para cultivo. Veja na reportagem. Um maracujá diferente. Mesmo maduro, conserva a cor verde e por dentro a polpa farta esconde algumas qualidades únicas desse fruto. Não é à toa que foi batizado de pérola do cerrado. Ele serve para consumir natura, ou seja, você parte e come direto. Ele serve para processamento industrial. Então a polpa serve para utilizar, para fazer sucos, mousses, sorvetes. Ele tem um potencial ornamental, porque dá uma flor branca muito bonita e dá uma ramificação muito densa, que permite sombreamento. E a última aptidão são as características funcionais da polpa. Então é uma polpa muito rica em antioxidantes, principalmente flavonoides, poliaminas, que traz benefícios para a saúde. O pesquisador conta que foram 20 anos de estudos de melhoramento genético até chegar a esse resultado. Tantas qualidades do maracujá pérola têm atraído produtores de todo o país e conquistado cada vez mais os consumidores. Quais as regiões que procuram essas mudas? As regiões são nordeste, principalmente, é o norte, sul, sudeste. Todas essas regiões do Brasil, praticamente o Brasil todo está interessando no pérola do cerrado por ser um material bem resistente. E com a crescente demanda, a Embrapa resolveu licenciar mais produtores de mudas desse novo tesouro do cerrado. Deucliciano é um dos primeiros produtores de mudas do maracujá pérola licenciado pela Embrapa. Há um ano, vende em média mil mudas por mês para todas as regiões do país. Ele destaca que a qualidade do fruto vai além do sabor. É um material excelente, de boa qualidade e um bom retorno para o produtor rural, devido a ela ser um material mais resistente à doença, pragas. Por ser mais resistente a doenças e pragas, esse maracujá também se adapta bem ao sistema orgânico. Para o analista da Embrapa, o licenciamento ainda agrega mais valor ao produto. E a parceria com os agricultores ajuda a disseminar essa novidade no mercado. A parceria público-privada é de fundamental importância porque para que esse maracujá se houvesse, chegue até esse produtor final, a gente precisa realmente dessa capilaridade que os viveristas, ou seja, os produtores de mudas, terão em várias regiões do Brasil e também para desenvolver esse mercado. A Embrapa fez esse material de pesquisa que demorou muito tempo. Agora a gente precisa realmente desses passeios licenciados para nos ajudar a disponibilizar esse material. Esse Pérola do Cerrado, a gente pode dizer que é um tesouro do Cerrado. Através de um trabalho de melhoramento genético, através de um desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, a gente está gerando uma nova opção para diversificar a fruticultura brasileira. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto